Pensaram que ia deixar o pai offline, mas não, o pai continua online É do Paitaão, tipo Neymar, tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, parece que quer me dar, então vou namorar É do Paitaão, tipo Neymar, tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, parece que quer me dar, então vou namorar Baby, Lacoste, Joré na Avenida, seu chamado e você sua amiga Tô com 3k só pra bebida, de GTR ou de Lamborghini Fica na vida parecendo filme, parece modelo dentro da suíde E a tropa nem a de Miami bikini, tem mais de 10 caro dentro Foi isso, eu aprendi a fazer dinheiro, os piques jogam e entre em desespero Vou tacar fogo, então me passa isqueiro, copa onde o whisky é a pedra de cheiro Elas amam que eu sou brasileiro, amam a putada e eu vou morrer solteiro É do Paitaão, tipo Neymar, tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, parece que quer me dar, então vou namorar É do Paitaão, tipo Neymar, tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, parece que quer me dar, então vou namorar Ela sentando sempre pede mais, não vou namorar, já falei não insisto Baby, é que o cast tem ciúmes demais, eu entro na loja, o bagulho da vista é dano pro pai Gostosa demais, ela vem rebolando na festa, minha atividade, biquini, de novo na sabão E olhando pra trás, gostosa demais, ela vem rebolando na festa, minha atividade, biquini, jogando a sabão É do Paitaão, tipo Neymar, tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, parece que quer me dar, então vou namorar É do Paitaão, tipo Neymar, tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, parece que quer me dar, então vou namorar É do Paitaão É do Paitaão É do Paitaão É do Paitaão É do Paitaão